Se um dia eu estiver casada, pegar uma menina que amanheceu e levantar a caminhar. Só que o seguinte, que é uma menina que vai ficar com a caminhar. Olha, ele está meio incêndio. Eu falei, não, Fabi, tem quatro, eu sou uma vaga de um senhor, mas ele tem um senhor, mas ele tem um senhor. Ele é um senhor, ele tem um caso, não vai ajudar mais. E eu cresci nessa criança, porque minha família veio de uma família que o meu vô nunca me soube, o filho dele não paga aluguel. Você não paga aluguel? É, eu não vou querer não. Ele não paga. Ela não paga a casa dele, né? Eu acho assim. E ele tem dois filhos de homem, que é o filho dele. Ele não vai, ele não vai porque a cama é dele, porque a cama é dele. Mas imagina, eu fico lá na minha cama de casal, e eu ficava lá na caminha de solteiro mau oqueço. Aí tem um anjo, um beijo que tinha que deitar o baço que não tem, se não tem ouve, não tem. Não sabe que eu não conhecia você ainda. Não, não sabe. 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 Não tem, né? Já faz o que você merece. Eu que não era assim. Olha ele lá. Nunca cabe. Laca a roupa. Passa a panha. Laca o banheiro. Vai-me onde ela lá. Vai comigo. Ajuda-se quando você está se mordando ali. Lava-me do mundo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, gente. A gente vai ficar se cujando, né? Olha, ele que chegou a ficar. Ele que chegou a ficar. Ele que chegou a ficar. Não sei. 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 E outra. Igualmente. É, banho. Até banho na lara, hein? Exato. Estava banho no lar. É, banho tem que ser banho direito. Ela vai caber no palco. Estou mexendo. Pelo menos na externa. Ela tá doendo. Ela tá banho não. A menina, mas ele tem um dia que é frio doido, o que está. E você vê lá. Eu também. Quando a nossa mãe. Tem hora que ficar ali. Tem hora que ficar ali. Eu sei que tem mais a boca. Não. Não, não. Eu não fiz alguma coisa com carne. Eu que não. Eu que não. Ela voltei sério. E ela voltou a minha. Até fazer, depois. Agora eu tenho que fazer o meu bolo, que não tá na casa, ok? Ah, não. Hoje eu já cheguei. Ela tá doendo. o que vai vestir uma roupa, vai pelar a roupa, ai posso vestir a roupa aqui, olha não que em casa Ahhhh que lio, o que tá aqui, ó, que o que tá aqui, ó. O que tá aqui ó? O que tá aqui? O que tu e aqui ó? E aí, eu vou lá, o que tu e aqui ó? Rığım é só, tá aqui ó? O que tu e aqui ó? É só ir, ó, pode ver você, ó. Ó, é só ir, ó, vai ser minha... E aí? Ok, ok. É só ir, ó. E aí